Meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Alves e quero ajudar você em oração. Esta oração em especial é por quebra de maldição. Você quer receber esta oração? Precisa de uma bênção da parte de Deus? Então fique conosco até o final, para que você possa receber esta oração. Está participando conosco deste clamor, onde nós temos a certeza, irmão, que quando nós clamamos, o Senhor vem nos atender. Então independente de qual seja a situação da tua vida, qual seja o cenário que você está vivendo, vamos colocar diante do Senhor o seu problema e nós vamos clamar, orar ao Senhor, crendo na vitória, na resposta de Deus. Você crê nisso? Então vamos lá. Já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal, para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas. O seu like é importantíssimo. Em seguida você vai se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações, para que você possa receber todas as orações que nós fazemos aqui neste canal. Nós estamos também com o nosso novo canal, canal Orando com Deus, está aqui na descrição, arroba Orando com Deus, tudo junto. Está aqui no título, está aqui na descrição, vai lá. Se inscreve, ative o sininho das notificações lá também, para que você não perca nenhuma das orações especiais que nós estamos fazendo lá. orações mais breves, para que você possa receber algo da parte de Deus, mesmo na sua correria, do seu dia a dia. Nós estamos lá orando por você. Então vai lá e se inscreve. Por quê? Porque quando chegar aos mil inscritos, nós estaremos iniciando as lives, as campanhas poderosas lá, e você não pode perder. Então se inscreve no nosso novo canal. Se você não é inscrito nem neste canal, nem no outro, se inscreve aí nos dois, para que você possa ser edificado através dos conteúdos que nós postamos aqui todos os dias. Essa oração especial é por quebra de maldição. Eu não sei qual é a maldição que está assolando a tua vida, o que você está enfrentando, mas eu sei que através dessa oração, Deus vai quebrar essa maldição. Você crê nisso? Já deixa aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, porque isso é dar legalidade. Isso é exercer a fé. Você está colocando diante do Senhor o seu problema, e Deus vai te entregar a sua vitória. Você que quer colaborar na obra de Deus, essa chave Pix que nós disponibilizamos aqui nos comentários, destacada aqui na descrição, é para você que quer fazer a sua oferta de amor, você que está semeando. Muito obrigado a você que está semeando. que Deus multiplique cem vezes mais sobre a tua vida. Nós continuamos com o nosso caderno de oração, está aqui, nós anotamos o seu nome, e colocamos aqui, oramos em especial pela tua vida, especialmente pelas tuas finanças, porque você está investindo na obra de Deus, você está semeando, e quando você semeia na obra de Deus, você está plantando em terra fértil. Qual é o valor, pastor? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Toda oferta é bem-vinda, porque através da sua ajuda, nós ajudamos outras pessoas, nós fazemos a obra de Deus. Então, faça aí a sua oferta, e deixe Deus trabalhar na tua vida, e Ele vai multiplicar a semente que você está plantando. Amém? Lucas capítulo 1, 37, o tema que nós abordamos aqui todas as tardes, nesta campanha da quebra de maldição, que diz, porque para Deus nada é impossível. Por que este versículo? Porque aqui o Senhor resume exatamente o que Ele pode fazer na nossa vida, na sua vida, aquilo que você está precisando. E esta campanha por quebra de maldição é algo extraordinário, porque o inimigo está tendo raiva, o inimigo está furioso por esta campanha que nós estamos fazendo. Por quê? Porque há muito tempo o inimigo vem se andando em vidas, em famílias, em casamentos, maldições hereditárias que vêm se propagando por gerações, mas através desta campanha, Deus está quebrando o laço, Deus está quebrando a maldição, Deus está desfazendo todas as armadilhas do inimigo contra a tua vida. Por isso, é importante você estar acompanhando conosco, estar participando desta campanha poderosa, onde nós oramos por quebra de maldição. Já colocou aqui o seu nome nos comentários? Porque para Deus nada é impossível. A sua situação, o seu problema, esta enfermidade, essa porta fechada, esta opressão que está sobre a tua vida, para Deus nada é impossível. Deus vai entrar nesta causa e vai fazer algo extraordinário acontecer. Você crê? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e se ligar aos céus agora, porque nós estaremos em uma batalha espiritual e eu creio no poder do sangue de Jesus que esta maldição vai cair por terra através desta oração. Vamos lá? Feche os olhos, se ligue aos céus, vamos falar com Deus agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia na tua presença, em mais um dia desta campanha da quebra de maldição. Senhor, meu Deus, vai alcançando a cada um que está me ouvindo através desta plataforma, a cada um, Pai, que o Senhor colocou com um propósito especial para estar ouvindo esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai quebrando os grilhões agora, vai arrancando, do Senhor, aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai arrancando esta enfermidade que tem assolado há tanto tempo esta pessoa. Senhor, meu Deus, são tantos remédios, são tantos os exames, são tantos os desgastes, Senhor, que esta pessoa está tendo emocionalmente por causa desta enfermidade. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio na cura. Por isso, Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés. Eu não sei qual é a enfermidade que está assolando a vida desta pessoa, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, repreenda agora toda a enfermidade, todo o mal, toda a seta maligna, toda a dor, todo o desconforto. Em nome de Jesus, vai caindo por terra. Senhor, meu Deus, vai tocando nos ossos. Senhor, meu Deus, vai tocando no sangue, nas articulações. Meu Deus, vai tocando aonde for necessário, mas que esta enfermidade possa cair por terra. Senhor, meu Deus, nós ordenamos agora toda a enfermidade, toda a seta que foi lançada. Em nome de Jesus, seja desfeita agora. Pai, vai entrando com providência nesta causa. Vai repreendendo, Senhor, a palavra de maldição. Vai caindo por terra, Senhor, tudo aquilo que foi proferido contra a vida desta pessoa. Senhor, meu Deus, vai desfazendo o laço. Vai quebrando os grilhões, as algemas. Vai desfazendo as cadeias. Senhor, meu Deus, vai entrando com a tua provisão neste cenário. Repreenda, Senhor, toda a maldição. Repreenda, Senhor, toda a palavra que foi lançada contrária contra este casamento. Em nome de Jesus, vai caindo por terra. Vai desfazendo, Senhor, os trabalhos. vai desfazendo a macumba, a feitiçaria. Tudo que foi feito contra a vida desta pessoa. Tudo que estava parado, estagnado. Senhor, meu Deus, vai entrando com a tua provisão e vai desatando este nó. Vai arrancando essa amarração financeira. Esta opressão maligna que tem atrapalhado a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando ela de uma maneira especial agora. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. E toda a maldição sai. Todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa seja desfeito agora. em nome de Jesus, que todo o laço seja quebrado. Em nome de Jesus, e que a partir de agora, após esta oração, Senhor, que essa pessoa possa viver algo novo, possa viver o renovo espiritual, e que as bênçãos do Senhor possam alcançar ela agora através desta oração. Toca, Senhor, de uma maneira especial e vai quebrando toda a maldição. Em nome de Jesus, nós decretamos a nossa vitória, porque assim nós cremos e acreditamos no poder do sangue de Jesus. Que toda a maldição caiu por terra e que o novo tempo está chegando para cada um através dessa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor. Deus está quebrando a maldição da tua vida hoje. Você crê nisso? Comente, confirme a tua bênção, profetize sobre a tua vida e diga, eu tomo posse da minha bênção. Toma posse da tua bênção aí onde você está, porque através dessa oração, Deus quebrou esta maldição hereditária. Através dessa oração, Deus desfez todos os laços do inimigo contra a tua vida. Você crê nisso? Comente e diga, eu tomo posse da minha bênção. Oh, aleluia, que coisa extraordinária Deus faz. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. É por isso a importância de nós estarmos aqui orando e clamando ao Senhor. Você quer receber essas orações todo dia no seu celular? Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você vai estar sendo edificado através dos conteúdos que nós postamos aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade.